Ah, essa é a tropa do Tiriça, pô, é o menino do urso naquele pique, parando tudo na praça seca de ponta a ponta, tá ligado, irmão? Tem que respeitar, pô, pinta! Passa a visão de clima, monitora ponta a ponta, nos acessos do batu, da caixa e da covancada O Jordão tá bom, lazer, tudo monitorado, peguei a braba da varão, na principal tô embrazado Caicó, dois calmo e lindo, CH tá lindo e calmo, tudo dois pelos acessos, citrói a volta apurado Que os amigos patrocina o crime com a puta, final de semana é baile, pra fortalecer os cria Desce copão e maconha, é que lança do melhor, pode vir, vem viciado, tem loló e muito porra, pô, vende pra caralho E a firma tá milionária, entre picos do marreta e entre vielas da barra, traça seca dominada Olha, vocês passam mal, clandido, belíssimo parou quando escutou o parafal E o rajadão estremeceu lá do vigésimo oitavo, o nono nem botou a cara, sabe que é brigar de galo Milícia perdeu a casa, quer tentar, pode tentar, mas vocês já sabem, que não volta pra CH E o clima é de guerrilha, do meio a dois sai rajada, tu vai entrar na bala, na primeira barricada Vai entrar na bala, na primeira barricada Isso não é caô, foi veio o toque que a chacrinha vermelhou Não é caô, foi veio o toque que a chacrinha vermelhou Não é caô, foi veio o toque que a chacrinha vermelhou Não é caô, foi veio o toque que a chacrinha... Passa nada, porra, essa é a tropa do Tiriça, porra, pinta Essa é a tropa do Tiriça, porra, é o menino do urso naquele pique Parando tudo na praça seca, de ponta a ponta, tá ligado, não? Tem que respeitar, porra, é que me pinta Passa a visão de quem, monitora ponta a ponta Nos acessos do batu, da caixa e da covanca Do Jordão tá mola, zê, tudo monitorado Peguei a braba da barão, na principal tô embrazado Caicó, dois calma e lindo, se a cata linda em campo Tudo, dois pelos acessos, citró e a volta apurado Dos amigos patrocina o clínico a puta Final de semana é baile, pra fortalecer os cria Desce copão e maconha, beck lançado melhor Pode vir, vem viciado, tem loló e muito bom Vem de pra caralho e a firma tá milionando Entre becos do marreta e entre fielas da barra Traça seca dominada, olha vocês passa mal Candido, velhice, o paro quando escutou o parafal E o rajadão estrebeceu lá do vigésimo oitavo O nono nem botou a cara, sabe que é brigadigal Velhice perdeu a casa, quer tentar, pode tentar Mas vocês já sabem, que não volta pra CH E o lima é de guerrilha, do meio a dois sai rajada Tu vai entrar na bala, na primeira barricada Vai entrar na bala, na primeira barricada Isso não é calor Coivei um toque com a Chacrinha vermelha Não é caô, oi veio o toque com a chacrinha vermelho Não é caô, oi veio o toque com a chacrinha vermelho Não é caô, oi veio o toque com a chacrinha Passa nada porra, essa é a tropa do Tiriça porra Voltar de frente ao rico da polícia Vem peitada